Oi meus amores, tudo bem, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, hoje eu tô trazendo mais um aplicativo satisfatório pra vocês. Uma menina lá do Instagram, seguidora aqui do canal, indicou esse aplicativo aqui. Eu não lembro o nome dela agora, mas eu vou deixar o agradecimento nos comentários, tá bom? Ela que indicou esse aplicativo pra gente. É um aplicativo antestress, antestress, antestress. Eu achei esse aplicativo super satisfatório também. Espero que o trem aleje vocês também. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês o que tem nele. Lembrando que não é publicidade, tá bom? Não tô sendo paga pra mostrar ele. Eu realmente achei muito legal e espero que relaxem vocês. Ele é um aplicativo pago, tá bom? Esse aqui é vários cupinhos de madeira. Aí você pode ajeitar eles assim, do jeito que você quiser. Muito legal. Esse aplicativo, ele tem bastante opções. Então, eu posso dividir esse vídeo em duas partes. Duas, 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 duas partes, tá? A luz. Aceso, apagado, aceso, apagado, aceso, apagado. Tem isso aqui. Tem isso aqui. Que barulhos de água, água, água molhados, 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 molhados. Então, vamos lá. 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 Isso aqui não é casinha de sapo, gente Eu esqueci o nome disso aqui Eu adorei essas bolinhas, 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 bolinhas Parece que são um vidro batendo no outro Muito, muito, muito legal Esse é um dos meus preferidos, preferidos, preferidos Eu acho que é um dos meus preferidos Eu adorei, parece que a gente tá acariciando algum bicho peludo Ou escovando algum pelo de algum animal Eu tentei escrever a SME aí Não ficou muito bom, como a gente pode ver Que gracinha Vamos apagar Vamos lá Que gracinha, né gente? Eu adoro sons de bambu desse jeito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu achei que esse aqui irrita um pouco Porque a gente tem que colocar em ordem numérica, sabe? Então eu acho meio difícil Então eu vou pular ele Isso aqui Isso aqui eu acho que é um pedal de bicicleta, né? Pedal, 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 pedal Esse aqui é um dos meus favoritos também Esse aqui é um dos meus favoritos também Ou você aumentar a temperatura Imagina só que friozinho gostoso Coração Coraçãozinho pra vocês E aí 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 Esse aqui Esse aqui é de colorir Eu não gosto muito de colorir Mas pra quem gosta E acha que é um anti-stress, tudo bem Mas eu gosto de colorir mais na vida real, sabe? Eu não gosto muito de colorir por celular, não Siga, bolha, siga, bolha Siga, bolha, siga, bolha, siga Siga, siga, siga Acompanha com seus olhos Acompanha, acompanha, acompanha O soninho vem vindo Soninho, soninho, soninho Soninho, 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 soninho Esse aqui eu não achei muito legal, não Spinner Acho que é assim que fala, né? Esse brinquedo eu nunca tive Esse é bem engraçado E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse aqui eu não gosto muito, então eu vou pular. Tchau. Esse eu achei bem a SMA. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse aqui eu não sei o que é. Esse aqui eu não acontece nada. Não sei. Esse aqui eu acho bem engraçadinho. Esse aqui eu não sei o que é. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Essa musiquinha. Essa musiquinha é bem... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E é isso, um beijo e até o próximo vídeo, tchau!